Olá a todos sejam todos bem vindos ao meu canal trazendo mais um vídeo sobre conserto e reparo de placa mãe e no vídeo de hoje pessoal eu tenho aqui na bancada uma placa mãe da marca ASUS como vocês estão vendo tá certo onde eu vou estar mostrando o defeito e vou tentar fazer o reparo aqui com vocês então se você já você gostou do tema de hoje já deixa o seu like para ajudar no canal e não deixe de ficar até o final do vídeo para você conferir como você tá com a mão tá certo desculpa pessoal ainda tô um pouco aduentado eu já deixei plugados aqui os cabos tá e o processador eu vou ver se a conta ligado não tá acendendo o stand-by não pedazinha aqui né não está acendendo não tem problema faixa aqui vocês verem aqui o certo vou vou estar tá placa tá tá dando para vocês verem aí né vou estar tá aqui a placa viu ela ligou e desligou né aquele velho conhecido curto e nesse caso aqui é um curto no circuito de recório né no caso o p4 de 12 volts dele tem curto a gente vai testar tá aí eu vou pegar aqui meu multímetro você já vai ver lá pra ver qual é o componente aqui nosso cede de alta né qual está queimado ao desligar aqui as frutas um do risco e pulgar os cabos aí a gente testar o pessoal pegar aqui no último seja já conhece essa marca aqui no despenso comentário né deixa eu ver se eu vou mostrar aqui para vocês deixa eu afastar aqui eu vou pedir para vocês verem aqui o que eu tô fazendo né deixa eu trazer massa para cá acho que aqui tá bom né para vocês verem aí deixa eu afastar para cá o pronto para vocês verem no display eu vou tá dando para ver não né lá para dar pronto aí dá para ver a placa aqui para a gente vai medir o circuito aqui de 12 volts eu tô na escala de resistência tá pessoal não vou usar a escala de diodo eu quero só fazer uma observação a escala de diodo ela é usada para semicondutores então quando a gente faz a ferição no transistor mosfet a gente não diz resistência a gente diz queda de tensão e teve um vídeo que eu fiz aí e eu falei resistência mas eu tô retificando aqui tá certo não é resistência é queda de tensão e outra e outro vídeo a gente pode falar de forma mais detalhada em relação ao multímetro em relação ao uso da escala não é o caso de hoje tá certo então vou usar aqui escala de resistência vamos medir aqui a existência da ponta de prova né ok 7.5 aí então vamos começar vamos começar aqui com os meus sete avó só gostar que esse cabo tá vendo para vocês verem bem direitinho bem direitinho tá certo vamos lá vamos começar aqui ponta positiva no dreno ok e o negativo aqui no source certo certo aqui não tem ponto vamos partir para o outro aqui certo bom aqui tá fechando curto né pessoal estão vendo aí né vamos medir aqui do dreno para o gate aqui curto 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 certo e vamos colocar nossa ponta de prova positiva aqui no gate e o negativo no source curto 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 no capítulo curto curto tá aqui ó positivo no dreno negativo no source curto vamos colocar o negativo aqui no nosso gate não tem curto Vamos partir para cá Vocês estão vendo aí, está dando para ver direitinho Minha mão está aqui mesmo em cima Não está achando que dá para vocês verem aqui Vocês sabem que eu estou testando aqui, pessoal O MOSFET de alta, tá? Vocês estão vendo aí O display Estou deixando curto, vamos colocar o positivo aqui No gate Não tem curto Vamos partir para o outro Positivo no gate Negativo no source Vamos colocar o positivo aqui Permanecer o negativo No source e o positivo no gate Certo? Não tem curto Aqui também Vocês já sabem como é Já disse como é que vocês fazem Aqui não tem curto Então o que nós medimos Foi esse daqui Vocês estão vendo, né? Esse aqui Vou colocar aqui de novo para vocês verem Deixa eu ver se eu faço assim Para vocês verem aí no veital Curto Olha, pessoal Para vocês saberem Se o MOSFET está queimado Ou realmente O MOSFET que está com defeito É fácil Vocês testam do gate O positivo no gate E o negativo no source Ou vice-versa Certo? Esse aqui Ele está em curto Ele está queimado Certo? Todos os lados aqui Que você colocar Porque normalmente Quando você mede assim Está em curto Você vai testar todos Na linha de 12 Eles vão estar assim Fechando curto Mas para saber Qual o MOSFET realmente Que está queimado É quando você mede Do gate Né? Do gate No source Se o negativo Ou no gate Certo? Olha o curto aí Tá? O nosso MOSFET que está em curto Isso aqui Tá? Então para a gente ganhar tempo Deixa eu afastar aqui Um multímetro Vou colocar aqui Para vocês verem Né? Essa posição aqui está boa Vou afastar um pouquinho aqui Ok? Então Eu vou Usar aquela nossa velha fita Né? Você já virou aí no vídeo Fita de alta temperatura Eu vou ligar aqui A nossa estação Estação de retrabalho E eu vou tirar aqui Um pedaço Para a gente Para isolar Esse capacitor Tá? Não levar tanta Tanta esquenta aí Pessoal Vocês Podem dar sugestão Aí de vídeo Tá? O Jorge O Jorge me pediu É um inscrito do canal Para fazer um vídeo Falando sobre MOSFET Equivalente Tá? No caso Aqui não vai dar para mim fazer Tá Jorge? Mas eu vou deixar de fazer o vídeo Que você me pediu não A gente vai falar aqui Justamente Para saber Né? Ele quer saber O MOSFET Que a gente deve usar Né? E no caso Analisar pelo datasheet Né? Eu vou fazer Tá Jorge? Vou fazer um vídeo Para a gente Mostrar para você E dizer a você Como é que eu faço Tá? E sempre Graças a Deus Dá certo Tá? Então Vamos Tirar o nosso Nosso transistor Que está queimado Para vocês verem Né pessoal Estou vendo aqui Para vocês verem Direitinho Então vocês podem Dar sugestão de vídeo Tá? Se vocês quiserem ver Também conteúdo Relacionado ao notebook Também Vocês podem pedir Tá certo? Eu conserto também Placa de notebook Ok? Então vamos lá Né? Então pessoal A gente tem logo um esquento Aqui por cima Do nosso transistor Essa placa mãe Pessoal Essa série aqui Deu muito problema Tá? E tem outras ali Com problema Não tem só essa não Tem outras Vacas aí Parada Para consertar Então a gente vai Tirar Ainda estou com essa tosse Ainda Essa tosse Quem mora aqui No nordeste Sabe Tempo quente Né? Muita poeira Aqui E a gente Sofre com Essa mudança De clima Né? Eu estou com essa tosse Peguei a gripe Ainda fiquei com essa tosse Ainda estou me recuperando Então vocês vão Me perdoando Tá pessoal? E vocês Comentem pessoal Não deixe de comentar não Tá? Participe Comente Pergunte Se precisar de esquema Elete Pode pedir Nos comentários Tá? Pode pedir Esquema Elete Se eu tiver aqui Eu compartilho com vocês Tá certo? Amigo não tem Problema nenhum Principalmente As pessoas Que estão inscritas No canal Não que eu não ajude Os demais Tá pessoal? Pessoal que está chegando Está chegando Não é inscrito Pedir também Eu estou aqui Para ajudar a todos Eu não faço A excepção de pessoas Não, tá? Ok? Então Vamos testar agora Né pessoal? Para ver se Sai o nosso Vou voltar aqui Com o nosso multímetro Ok? Então assim Para vocês Vê que tem um reflexo Aqui Dá para ver Né? Ok? Vamos colocar Nossa ponta positiva Aqui no dreno Aqui no dreno Certo? E o negativo No suço Então pessoal Já vemos que o curto Já saiu Né? Então é o nosso Amiguinho ali Que estava Queimado Né? Está queimado Está em curto Ok? Então Eu vou soldar Lá Aqui ó Isso Deixa eu afastar Aqui Esse multinho Deixa eu colocar Um pouquinho De fluxo Para facilitar Aqui a soldar Está Aqueles pincel Zinho de pintar Né? Eu tenho Só para melar Assim por cima Mesmo Tá? Você pode também Quiser Passar o ferro De soldar Também Pode ser Vamos Soldar Esse nosso Mosfet Aqui Para Nós testarmos Né? Essa placa Eu fiz um vídeo Aí pessoal Sobre Gravação De bios Tá? Vou fazer Outro Sobre Atualização De bios As pessoas Que não sabem Utilizar Um gravador De e-prom Tem um vídeo Eu vou deixar Um Vou deixar Aqui Um encarque Acho que chama Aquela Cartãozinho Que aparece Né? Caso vocês Queiram Queiram Aprender Eu vou deixar Para vocês Clicar Tá? Aparecer Em cima Vou deixar Nesse vídeo Aqui Tem muita gente Que não sabe Né? Quanto a gente Sabe Outras pessoas Não sabem Fazer Tem que Compartilhar Com As outras Pessoas Assim Eu faço Então aqui Tá soldado Deixa eu Ajeitar Aqui Deixa eu Desligar Aqui Deixa eu Falar Aqui Uma coisa Para vocês Veja bem Então Tempo Para esfriar Aqui A placa Quando vocês Trocaram O MOSFET Certo E ele Ficar Queimando Já falei Até no Vídeo Que tem Aí Concerto Repário De placa Mãe Como Fazer Esse É o Título Do Vídeo Tá? Eu Acho Que Vou Deixar Na tela Final Vou Deixar Esse Vídeo Caso Alguém Esteja Chegando No Canal Queira Aprender Tá Certo? Eu Falo Quando Você Troca O MOSFET No Car Circuito De Vcore 12V E Ele Fica Queimando Pessoal Aí Você Troca O Debaixo Acerta Aqui O Debaixo Deixa Ver Se É Esse Esse Aqui Mesmo Tá? Você Troca O Debaixo Se Ele Continuar Queimando No Caso Dessa Placa Que Ele Ele Tem Um PWM Aqui Ó Estão Pra Vocês Verem Aqui Quem Já Mexeu Com Essa Placa Sabe Tem Que Trocar Esse PWM Tá Tem Que Trocar Certo Troca Aqui Trocando Debaixo Resolve Resolve Se Tem Problema Troca Os Capacitores Principalmente Os Capacitores De Alta Troca Pra Ver Se Resolve O Problema Tá Certo Mas Normalmente Quando Queima Você Troca O Debaixo Também Agora Se Continuar Você Trocar Capacitor Você Trocar Aí Vai Ser O PWM Tá Certo E Tem Placa Que No Caso É Só Um Né Esse Aqui Tem Esse Mas Tem Caso De Placa Mãe Que É Só Um Desse Aqui Né Aí Você Tem Que Trocar Ele Tá Certo Então Vamos Testar Né Pessoal Com Processador Aqui Vamos Vamos Agora Se Ela Vai Ligar Né Deixa Pegar Aqui Fazendo Pra Vocês Verem Deixa Fazer Mais Um Pelo Pra Vocês Poderem Ver Tá Pra Cá Pessoal Estou Vendo A placa Ligada Né Então Praticamente Tá Consertado Tá Pessoal Deixa Eu Ver Se Ela Se Essa Placa Pega Esse Processador Show Deixa Pegar Aqui Uma Memória Pra A gente Testar Tá Certo Memória Aqui Vou Colocar Aqui Pertinho Vou Pegar Essa Memória Deixa Eu Ver Deixa Ver Aqui Tá Aqui Se Trocar Deixa Pegar Debo Car Aqui Dá Pra Vocês Verem Né Acho Tá Assim Tá Pra Não Ficar Na Frente Vou Ligar Aqui O Monitor Só Multímetro Tá Ligado Deixa Ver Se Tá Ligado Vamos Ver Se Ela Vai Dar Vídeo Aqui Tá FF Processador Parece Que Essa Placa Não Pega Esse Processador Não Deixa Eu Dar Uma Empada Aqui Só Pra Tirar A Dua Pessoal A Placa Aqui Já Tá Consertada Deixa Eu Passar Som Aí Pra Contato Aqui Pra Gente É Só Pera Mesmo Vê Se Ela Vai Vê Aqui Parece Que Ela Não Vai Pegar Esse Processador Não Tá Essa Daqui Pega Esse Processador Não Deixa Eu Colocar Esse Processador Pessoal Vamos Testar Esse Processador Que Vou Colocar Agora Aqui Tá Com Defeito Tá Pessoal Mas O Processador Só Pra Teste Deixa Ver Se Ela Vai Mudar Aqui Os Pega Pra Ver Se Ela Brita Tirando Uma Tirapilla Tirapilla o processador e aí pessoal de memória né vamos colocar aqui ela pegou um processador aqui e se ela vai e aí a gente vai subir o vídeo aqui 51 55 Vou mudar aqui essa memória Ok pessoal Vou vir aqui para vocês verem Ok Deu vídeo tá Então Placa acertada Tá bom Então pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Tá Então se você não é inscrito no canal Se inscreva Porque eu vou postar muito mais vídeos relacionados a conceito E reparo de placa mãe Tá Então pessoal Até o próximo vídeo Se assim Deus permitir Se assim Deus quiser E um abraço a todos 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 E um abraço a todos